. Agora! O sequestrador caiu. Cinco balões explodiram. Informe sobre as vítimas. O sequestrador está morto. Cinco reféns mortos ou feridos. E um deles é criança, senhor. Isso é muito ruim. Talvez fosse melhor esperar. Vamos tentar outra vez na semana que vem. Tudo bem, senhores? Vamos para cá. Atenção a todas as unidades. As manobras de carregamento foram encerradas. Todas as viaturas devem reportar ao coronavírus. O pessoal deve se apresentar imediatamente. Repetindo. O pessoal deve se apresentar imediatamente. Distribuição Columbia TriStar International. Versão Brasileira Cinevídeo. Três meses depois. Dia de escola. Eu mando um bilhete. Dia de escola. Hum... Sim, você criou duas ótimas garotas. Vai ser maravilhoso tê-las em casa nas férias. As duas na faculdade. Parece incrível. E por que está triste? Saudades delas? Liga para elas umas dez vezes por dia. Todo dia, quando eu levo aquelas crianças para a escola, eu fico triste. Elas têm os problemas delas e se esforçam tanto, mas talvez nunca consigam ir para a faculdade. É, mas você nunca ficou triste por causa delas antes. Você fala sobre elas o tempo inteiro, sobre como o Benito vai para a lua, como a Kate está sempre desamassando o vestido, o Fernando está sempre dando notas para tudo. Não, não. Não está triste por causa delas. Eu acho que você está querendo um filho. Eu sei que você seria um ótimo pai. E sei que não podemos ter um bebê. Por isso eu estou triste. Que tal pensarmos em adotar? Vamos falar nisso depois. Eu não quero chegar tarde. Bonito carro, sexy, sensato. E você fica linda, né? Ah, é? Isso foi o que um vendedor todo charmoso me disse uma vez. Ah, é? E sabe o que mais? O quê? Acabei casando com ele. Ah. Olha, eu estou como substituto em uma aula de ginástica em frente a Jackson hoje. Podíamos almoçar lá. Seria uns 30 minutos de crianças correndo, gritando, berrando e atirando comida. O que você acha? Seria legal. Eu acho que você é muito esperto tentando me animar. Até mais tarde. Tchau. O que foi? Você está mesmo legal? Estou. E você? Eu? Estou ótimo. Eu te amo. Eu te amo. Tchau. Bom dia. Bom dia.